Eu sei que o ano já começou, já faz mais de um mês, mas eu tô aqui pra fazer algumas resoluções pra esse ano de 2017. É, tá bom, né? Resolução feita em fevereiro, quem sabe dura mais do que as resoluções que a gente faz no dia 1º de janeiro. Minhas resoluções pra 2017, na verdade pra vida inteira, é ser uma leitora menos irritante. Então é isso, eu vou fazer 6 promessas que também servem como dicas, em geral, pra nós que gostamos de livro, pra nós não sermos leitores irritantes. Vamos lá! Minha primeira resolução, não tem tudo num caderninho aqui pra não esquecer de nenhum. Eu prometo que eu não vou desprezar leitores que só gostam de livros best-seller, românticos e livros de adolescentes. É, existe entre nós, mesmo as pessoas que reconhecem a importância da leitura e acham que qualquer leitura é válida, mas mesmo entre nós, existe a impressão de que algumas coisas são menos boas do que as outras. Por exemplo, esse aqui é sempre lembrado, né? O Paulo Coelho. Eu confesso que eu nunca li nada do Paulo Coelho e quando eu recebi esse livro dele, que é o último, eu recebi da Companhia das Letras, eu perguntei pra vocês, ah, gente, vocês acham que eu devo ler, né? Nunca li nada dele. Um monte de gente veio falar, não, você não faz isso não, não vai ler, pelo amor de Deus, esse cara é uma porcaria. Lógico que não foi todo mundo, né? Também teve gente que falou pra eu dar uma chance e tudo mais, mas em geral eu percebi. O Paulo Coelho é considerado um escritor de má qualidade e que simplesmente não é aceito por quem gosta de literatura dita de qualidade que você perca o seu tempo lendo autores como o Paulo Coelho. E esse é só um dos exemplos, né, gente? Tem outros exemplos, livros que fazem muito sucesso, que vendem, os livros que estão nos primeiros lugares das listas de mais vendidos, como o John Green, autor de A Culpa das Estrelas, como o Augusto Cury, que vende muito no Brasil. Enfim, existe nessa rejeição toda, muito preconceito e eu sou realmente defensora da ideia de que qualquer leitura é válida, que a gente deve começar procurando o estilo de livros e os gêneros e os autores que mais nos agradam e a gente não tem que se importar com a opinião dos outros. É óbvio que a gente deve, é sempre saudável, tentar se desafiar, ler livros considerados, né, um pouco mais difíceis, um pouco mais desafiadores, os tais clássicos. No entanto, se você não quiser, se você quiser passar a vida inteira lendo os seus autores favoritos, o seu tipo de livro favorito, tem gente que só gosta de romances policiais, tem gente que só gosta de histórias de amor, tem gente que só gosta de YA, mesmo sendo muito, né, não sendo adolescente mais há um tempão, só continua gostando de YA. Todo mundo é livre pra fazer o que quiser e a minha promessa é não ficar julgando pessoas por conta dos seus gostos literários. Resolução número 2. Eu prometo que eu não vou mais encaixar escritores ou livros, obras, em rótulos bobos, em rótulos fáceis. Por exemplo, esse de que Paulo Coelho é um escritor ruim. Como é que eu posso dizer uma coisa dessa se eu nunca li nada dele? Outro exemplo, o Lewis Carroll, o autor do Alice no País das Maravilhas, tem gente que já coloca ele num rótulo que ele era um pedófilo. Existe, né, suspeita, nunca confirmada de que ele era pedófilo. Então fala, não, não vou ler obra de pedófilo. Não sabemos. Ou então, eu já comentei, o Monteiro Lobato. Tem gente que riscou o Monteiro Lobato. Imagina toda a contribuição que ele trouxe pra crítica e pra literatura e pro ensaio no Brasil. Risca ele completamente porque colocou nele o rótulo de racista. E eu até discuti essa história do Monteiro Lobato naquele vídeo que eu fiz sobre o conto Negrinha, se você quiser assistir. E tem muitos outros rótulos, né, aquele do que o José de Alencar é um escritor chato. Só porque você odiou ler a Sema ou o Guarani na escola, tudo que o José de Alencar escreveu é uma porcaria, então ele é um chato. Ai, esse quase me esganei quando eu vi. Quando eu li O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, teve gente que me criticou porque disseram que esse foi o livro que fez com que o assassino do John Lennon tivesse assassinado o John Lennon. Que ele só assassinou porque ele leu o livro e a culpa é do livro e, portanto, esse é um livro do mal, então eu não deveria estar lendo aquele livro. Olha que rótulo mais idiota, né, uma obra tão importante, tão grande, tão fundamental por tantos motivos, só porque um imbecil citou essa obra pra justificar um crime. Quem justificava, né, a culpa é da obra. Outro, esse aqui é um que eu tenho que eu mesma superar, a ideia de que o James Joyce, o autor de Ulysses, é um chato e ele é dificílimo também. Eu não sei, é o que todo mundo diz, mas eu não posso acreditar antes de tentar, eu nunca li um livro dele. Então, minha promessa é essa e também é uma dica pra todo mundo que não quiser ser um leitor irritante, é parar de ficar encaixando escritores ou obras em rótulos sem antes conhecer os escritores e as obras. Terceira promessa, para não ser uma leitora irritante, eu prometo que eu vou parar de ostentar estantes e compras e livros nas redes sociais e passar mais tempo nas redes sociais do que, de fato, lendo. Sim, porque, mesmo pra mim, que é o meu trabalho, eu tenho que ler, eu tenho que, né, eu não tenho como escapar dos meus compromissos com vocês, mas até em mim, essa maldita mania, esse problema do mundo moderno chamado Facebook, Instagram, Twitter, isso também afeta a mim. Então, eu tenho ficado nos últimos tempos, isso é preocupante, muitas horas por dia, olhando o celular, conversando no WhatsApp, falando no Facebook, e eu perco, quando eu vejo, eu perdi um monte de tempo com isso, tempo que eu podia estar gastando lendo. Depois eu tenho que compensar de madrugada, enfim. Então, eu prometo que eu não vou fazer isso e eu também não vou, essa é a minha quarta promessa, essa vai ser difícil. Não vou gastar fortunas em livrarias ou na Bienal, mesmo sabendo que eu não vou ter tempo de ler os livros depois. Porque existe uma diferença, eu posso comprar pensando, vai demorar, mas eu vou chegar nele. Agora, tem livros que a gente sabe, não adianta mentir, você sabe que você está comprando por impulso e que dificilmente você vai ler. Provavelmente, você sabe o que você está comprando e você sabe que ele vai ficar parado na sua estante pelo resto da vida. E vocês sabem, no meu caso, o que eu estou fazendo com esses livros, eu estou praticando desapego e estou sorteando para vocês. O que é muito legal, vocês gostam, eu gosto, fica bom para todo mundo, mas nem todo mundo tem como fazer sorteios. Mas é uma promessa e se você puder, prometa isso para você também. Pegue aqueles livros que você sabe que estão na estante e vão ficar lá para toda a vida, que você nunca vai ler. E dá de presente para alguém, doa para uma instituição, doa para a biblioteca da sua cidade. Livros precisam ser adotados e precisam ser amados, não tem nada mais triste do que um livro esquecido na estante. E minha próxima promessa? Essa é uma promessa que, na verdade, ela é só uma renovação, porque eu já venho praticando ela há muito tempo, mas eu sempre tenho que renovar essa promessa para tentar combater este hábito, que eu não acho que é tão legal, que é o de tratar livros com joias. Tudo bem você não fazer isso com seus livros, você faz com seus livros o que você quiser. O que não dá é para ficar julgando os outros porque não cuidam direito dos livros delas. Às vezes você está no ônibus ou no metrô, sei lá, e você vê aquela pessoa que pega o livro dela assim e vira assim para trás, sabe? E até eu, eu que sou uma pessoa, vocês veem, eu vivo falando, eu nunca escondi de ninguém, eu gosto de escrever, eu gosto de rabiscar e tal. Mas até eu, que não tenho esse cuidado todo, quando eu vejo alguém fazendo assim com o livro dela, eu fico simplesmente... Então essa é a minha promessa. O tempo todo eu estou prometendo isso para mim mesma. Eu vou continuar me esforçando para não julgar as pessoas pela maneira como elas tratam os livros delas, assim como eu não quero ser julgada pela maneira como eu trato os meus livros. Muita gente fala que eu sou louca, muita gente detesta ver os rabiscos que eu faço, então como eu não quero que me julguem, eu também vou parar, vou continuar tentando parar de julgar as pessoas pela maneira como elas tratam o livro delas. Resoluções feitas, eu acho que eu posso encerrar esse vídeo com o coração mais tranquilo, esperando também que vocês também me deem outras dicas aqui embaixo nos comentários sobre o que a gente pode fazer para ser um leitor menos irritante. E também, como eu abri o meu coração para vocês, eu expliquei quais são todas as coisas irritantes que eu, como uma amante de livros, faço no meu dia a dia, na semana que vem, eu estou prometendo para vocês, eu vou lançar um vídeo para acalmar um pouquinho a nossa consciência, eu vou lançar um vídeo também falando sobre as coisas irritantes que as pessoas que não gostam de livros falam para nós que gostamos de livros. Eu aguardo vocês e se vocês quiserem contribuir com ideias, me contar as experiências de vocês, eu também estou esperando aqui embaixo nos comentários as suas experiências. Coisas absurdas que vocês já ouviram de gente que não gosta de ler, coisas que te deixaram de cabelo em pé, coloca aqui embaixo, eu vou selecionar os mais insanos e vou fazer um vídeo bem legal na terça-feira que vem. Beijos para todo mundo, a gente se vê na semana que vem com a resenha de um conto de duas cidades do Charles Dickens. Eu vejo vocês na sexta-feira então, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus